Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. E quando é a situação, por exemplo, de benefícios concedidos judicialmente, como que acontece isso? O que o perito pode alegar, por exemplo, para cessar seu benefício, cessar os pagamentos? Olha como o assunto aqui é muito importante e vale a pena você acompanhar todas as informações que nós vamos passar nesse vídeo, porque vou esclarecer você, tirar as suas dúvidas e lhe trazer um conhecimento que pode ser muito útil no INSS. Hoje você pode não estar passando por nenhuma dificuldade, como nós já falamos, é muito difícil, né, um segurado chegar no INSS, fazer um pedido de benefício, passar por uma perícia, dar tudo certinho, cumprir o tempo, se ele precisar de uma prorrogação, a prorrogação sai sem problema nenhum, ele não precisa entrar com nenhum recurso no INSS, porque não teve sensação, isso é inárnia, né, quem já assistiu o filme lá da garotada que vai para aquele lugar lá de Narna, onde tudo é perfeito, né, isso é uma utopia acontecer. A maioria dos segurados, o que acontece? Passam por dificuldades, tá? Muitas vezes conseguem o benefício aí no primeiro pedido, tem a aprovação da sua incapacidade, mas dura pouco tempo e acaba acontecendo diversos problemas, né. Se você recebe, por exemplo, o auxílio-doença há um determinado tempo, né, e o INSS não converteu também esse benefício em aposentadoria por invalidez, você pode sim ter esse benefício cortado, tá? Desde que a sua saúde tenha sido completamente restaurada e você esteja apto a retornar ao trabalho. Tudo isso, quem faz a avaliação é o perito, tá, pessoal? Como nós falamos, muitas vezes você está com a documentação comprovando ali o seu estado naquele momento, né, que é de incapacidade que pode ser temporária ou permanente, né, isso quer dizer, você tem uma lesão ou uma doença que vai te capacitar por um período, ou então aconteceu algo, um acidente grave, uma doença que deixou uma sequela grave, e você não tem mais condições de exercer nem a sua atividade habitual, e nem ser, por exemplo, reabilitado para uma outra função, para uma outra atividade, tá? E nesses casos, quem faz essa avaliação é o perito. Com relação à conversão, por exemplo, do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, antigamente no INSS, por exemplo, um auxílio-doença que perdurasse aí por dois anos, ele já era automaticamente, né, transformado em aposentadoria por invalidez. Hoje não é mais assim, né? Tivemos também a reforma da Previdência, que muitas coisas mudaram, principalmente em questão de aposentadoria, nós temos um vídeo que nós falamos sobre transição, tá? Para quem não entendeu como ficou, se tem direito ou não a aposentadoria, né, depois da reforma da Previdência, você pode olhar vídeos aqui no canal, que nós falamos tudo, damos todos os detalhes, explicamos de uma forma muito simples, tá? Muitas vezes o segurado leva a documentação também, ó, desatualizada, e o perito, é claro, né, vai utilizar desse artifício para dar o indeferimento, tá? Ou tá desatualizada ou está faltando, tá? E acaba tendo benefício negado. É importante que o atestado médico, né, que você está levando o laudo, ele tenha o seu nome, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID da doença, o histórico desse médico que te atendeu, né? Se é uma lesão temporária, quanto tempo aproximado, você vai precisar ficar afastado aí, para se recuperar, para poder retornar ao mercado de trabalho, a data, né, por exemplo, a data tem que estar bem próxima, por exemplo, quanto mais próxima a data da perícia, melhor, tá, pessoal? Não deixe o médico esquecer de colocar o CID de maneira alguma, tá? Caso o perito do INSS entenda que você está demonstrando, por exemplo, muita dor, né, ele pode achar que você está mentindo, é aquela pessoa que aí está chorando, entra mancando, o perito passou pela porta ali, saiu da sala dele, aí tem aqueles bancos no INSS onde as pessoas ficam aguardando, né, para serem chamadas para passar na perícia. Vocês já perceberam que muitas vezes o perito sai da sala e ele dá uma olhada para aqueles bancos? E aí ele olha naquele banco, ele dá uma passada rápida de olhos, assim, nos bancos, a pessoa está conversando, está rindo, se divertindo, aí ele marca aquela pessoa. Aí ele chama um nome, ele não sabe o que é, a pessoa que ele viu lá conversando, sorrindo, sentada lá no banco, entra chorando dentro da sala, entra mancando, entra com a mão em alguma parte do corpo, né, demonstrando que está acabado. Isso acontece, pessoal, nós já falamos, você, ah, eu estou com problema de coluna, lá no laudo está escrito que você está impossibilitado porque você tem a dor na coluna, que você tem um problema na coluna, o que o perito faz? Ele deixa cair uma caneta do seu lado para você abaixar e pegar. Olha a pegadinha, isso acontece dentro do INSS, viu? Acontece, e nessa baixada que você dá para pegar a caneta, o perito já vai avaliar qual é a sua condição. Então, presta bastante atenção, você está sendo avaliado a partir do momento que você entra dentro da agência do INSS. Eu vi uma reportagem um dia, que foi uma denúncia que fizeram, né, acho que todos vocês viram, alguns anos atrás até, a pessoa vinha caminhando, quando chegava no quarteirão do INSS, ela abria uma cadeira de rodas e ia empurrando, né, ia sozinho com a cadeira de rodas até o INSS. Ele saía de dentro da perícia, foi presa essa pessoa. Ele saía da perícia, aí andava um quarteirão, né, empurrando a cadeira de rodas, ele mesmo sozinho, com aquela dificuldade. Quando ele virava na primeira esquina, ele desarmava a cadeira de rodas, ia até o carro, colocava dentro do carro e ia embora. Olha só, para vocês terem uma ideia, teve denúncia sobre esse caso e esse segurado, né, foi preso. Quer dizer, o que acontece numa situação dessa? Os peritos, eles ficam achando que todo mundo que está dentro da sala está mentindo. Então, nunca exagere, tá? Tenha ciência que desde o momento que você está na agência do INSS, não só dentro da sala do perito, você já está sendo avaliado, tá? Algum funcionário pode estar olhando, vendo o comportamento, pode estar avaliando como é que está a coisa, tá? E tudo isso, né, esses resultados, isso pode inviabilizar seu benefício, né? Fale sempre a verdade, nunca exagere nos seus sintomas. Se você tiver diversas doenças, foque na doença principal que está ali incapacitando para o trabalho. Não adianta você chegar no perito, ele não é seu compadre, para sentar com você num sofá e ficar ouvindo ali a sua vida, os seus problemas, as suas dores. Nem seu amigo, tá? Ele está ali para fazer uma avaliação e ele tem um método para fazer a perícia, tá? É um padrão. Se você fizer com que ele saia desse padrão, ele vai ficar irritado e vai querer que você saia da sala o mais rápido possível indeferindo o seu benefício, tá? Aposentadorias e pensões, né, concedidas há mais de 10 anos, entram numa lista de benefícios que não podem ser cotadas no INSS, né? Contudo, isso não se aplica a segurados que conseguiram, por exemplo, o benefício de forma ilegal utilizando documentos falsos para ter direito, tá? Isso é o chamado, né, esse prazo de 10 anos é chamado prazo decacional, tá? Para entrar como recurso no INSS é preciso você acessar, por exemplo, o site, né, meu INSS que é uma ferramenta essencial para todos os segurados nós já explicamos, né, que você consegue resolver tudo quanto é tipo de problema de serviços que você precisa no INSS sem comparecer à agência através do seu smartphone, que todo mundo tem baixe o aplicativo no seu smartphone faça o login do meu INSS e você tem lá tudo disponível na palma da mão e antes você conseguia, por exemplo, resolver um problema somente comparecendo na agência hoje, de qualquer lugar, você faz em 2, 3 minutos e resolve esse problema se você tiver dificuldade e não sabe como fazer o cadastro nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma forma fácil, tá? Bom, depois que você fez o login, né, dentro do portal meu INSS você vai clicar em agendamento e solicitações novo requerimento, tá? Recurso de benefício por incapacidade vai preencher o formulário e vai dar entrada nesse recurso, tá? Maiores de 60 anos de idade, né, que recebem, por exemplo, aposentadoria por invalidez segurados que têm há 55 anos e já recebem o benefício a mais de 15 e portadores de HIV esses estão dispensados de passar por perícia, tá, pessoal? Esses segurados são aqueles que recebem benefício de aposentadoria por invalidez o auxílio doença não tem essa exclusão, tá? De acordo com o artigo 436, né, do Código de Processo Civil o juiz não fica vinculado a um laudo pericial podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo olha aí, aí nós já estamos falando de processo dentro da justiça como nós falamos, você pode entrar com recurso caso sua perícia seja negada ou indefinida quer saber de todos os dispositivos que você pode utilizar basta fazer uma pesquisa aqui no canal que você também vai encontrar diversos conteúdos que nós falamos sobre isso, tá? a partir do momento que você não tenha, por exemplo, os seus direitos respeitados dentro do INSS você entrou na junta de recursos, pode demorar dois anos para sair um resultado dificilmente é revertido, por exemplo, o diagnóstico do perito dentro dessa junta de recursos que são avaliadores funcionários do próprio INSS muitas vezes amigos do perito então eles não vão, contrário, a decisão do perito você não precisa ficar aguardando e nem é obrigado a entrar na junta de recursos, tá? a partir do primeiro indeferimento que você tiver no INSS você já pode entrar com uma ação judicial o que você não pode é ir direto na justiça federal querendo abrir um processo sem ter, por exemplo, uma negativa do INSS, tá? o perito judicial, ele é igual ao perito do INSS, tá, pessoal? ele não é seu amigo, não é seu compadre ele está ali para fazer uma avaliação a diferença é que nós já falamos, né? geralmente no INSS, são clínicos gerais aí que prestam concurso e entram no INSS na justiça, geralmente, os peritos judiciais são especialistas em diagnósticos de certas lesões, de certas doenças por exemplo, um especialista em ortopedia, um especialista em cardiologia cada um deles tem uma especialidade então a perícia judicial, ela tem muito mais credibilidade do que a perícia no INSS, né? esse perito, ele pode formar uma convicção a partir também de outros elementos, tá? por exemplo, os laudos que você levar em histórico cirúrgico laudo de tratamento que você passou, receituários médicos o perito também avalia tudo isso, tá? além desses documentos estarem, por exemplo, anexados no processo bom, quando a justiça manda, né? o INSS implantar o benefício por exemplo, que você teve uma sentença favorável, né? o processo judicial, ele é longo, tá? pode demorar em média aí de 18 a 24 meses, tá? de acordo com o decreto número 3048 de 1999 o INSS tem 45 dias para fazer a implantação do benefício e iniciar o pagamento, tá? 45 dias, por quê? 30 dias para implantar o benefício mais 15 para fazer o pagamento por quê? a sentença pode chegar e a folha da data prévia, por exemplo pode já ter fechado então você vai ter que esperar o outro mês, né? para receber demora pelo menos uns 45 dias algo que também deixa os segurados muito ansiosos é no caso aí, quando ganha um processo judicial para saber se tem atrasados a receber com certeza tem, né? porque você foi para a justiça exatamente porque o seu direito foi negado no INSS então, você vai ter direito desde lá da primeira negativa que houve dentro do INSS até o final do processo dá um bom montante até 60 salários mínimos esse atrasado, ele é pago em requisições de pequeno valor mais conhecido por RPVs essas requisições, elas são pagas aproximadamente em 60 dias ou até menos, tá? a justiça vai enviar uma carta, no caso, para a sua casa dizendo o banco que está depositado o número da conta, o valor, os cálculos que foram utilizados e a data que o dinheiro vai estar disponível a partir desse momento, né? dessa data que o dinheiro está disponível você compareça a agência, no caso, com um documento oficial com foto, tá? é necessário acima de 60 salários mínimos é precatório pode demorar mais de um ano para receber são títulos do governo e o governo faz a liberação uma vez por ano, tá? com relação ao laudo pericial também, o juiz, ele não precisa, por exemplo aceitar o parecer do perito, tá? caso, por exemplo o laudo pericial tenha sido desfavorável, né? o perito judicial disse que não encontrou nenhuma incapacidade em você o juiz, ele pode formar uma convicção a partir da documentação que você enviou então, como nós sempre falamos uma das dicas principais que nós damos aqui no canal é com relação a documentos ao seu cadastro atualizado e você faz tudo isso através do portal meu INSS, tá? pessoal essa documentação para vocês verem como é tão importante se o perito o judicial que o juiz convocou para a perícia dizer que não existe incapacidade o juiz pode deixar de lado o laudo pericial e formar convicção em cima da documentação que foi anexada no processo que você levou, tá? para abrir o processo então, olha como é importante todas as dicas que nós damos aqui no canal então, aproveite todos os nossos conteúdos quanto mais conhecimento você adquirir menos sofrimento no INSS você vai ter pode ter certeza disso meu amigo e minha amiga que chegar aqui pela primeira vez eu espero que vocês tenham gostado da informação do conteúdo não deixe de dar um like aqui no vídeo se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos diários colocamos aqui todos os dias né? vídeos completos com informações atualizadas e pode ser aquela informação que vai ajudar você resolver aquele problema de semanas ou até meses e você não acha uma resposta não consegue resolver mas nós vamos se ajudar meu amigo e minha amiga estão sempre aqui comigo muitos estão desde o início do canal meu muito obrigado por estarem sempre incentivando ajudando compartilhando interagindo com o canal que Deus abençoe a sua casa sua vida sua família com muita paz amor harmonia prosperidade saúde tudo que eu desejo para mim eu desejo em dobro a todos vocês meu muito obrigado um forte abraço e até os próximos vídeos tchau tchau tchau